Combustível, a gente está vivendo esse drama dos aumentos, temos visto o governo tentando criar regras para impedir o aumento, para impedir o reajuste, a equiparação do preço ao preço internacional, ou tentar congelar, aumentar o prazo de reajuste através de uma média. Estamos vendo discussão sobre subsídio, sobre uma forma de compensação. Como é que você enxerga esse debate dos combustíveis? O que você faria hoje se você estivesse no lugar do Bolsonaro? De novo, o modelo econômico, Cláudio, o modelo econômico. Se você olhar a radiografia, esqueça ideologia, esqueça prioridade, o que você acha subjetivamente, e dê uma olhadinha assim, o que está disfuncional na política de preço da Petrobras? O que está disfuncional? É o lucro. O lucro das petroleiras, eu costumo pesquisar, é entre 6,5% e 7%, o da Petrobras é 38%. Por que essa disfuncionalidade trágica está acontecendo? Está acontecendo porque a Petrobras é um monopólio. Então, até nos manuais de capitalismo, o maior inimigo do capitalismo é o monopólio. Quando se dá um monopólio, ou os órgãos de defesa da concorrência atuam, no caso brasileiro, o Cade é uma brincadeirinha de criança, não atua para nada, ou o governo administra os preços. Isso é uma coisa óbvia. No caso da Petrobras, claramente a disfuncionalidade é essa. Então, se eu for o presidente do Brasil algum dia, eu tomo providência que vai ser o seguinte, a Petrobras vai cobrar do povo brasileiro os seus custos de produção, mais uma rentabilidade em linha com as melhores práticas internacionais, e fim de papo, e fim de papo. Isso significa, na prática, deixa eu lhe dizer aqui, o custo estrito-senso do barril de petróleo no Brasil hoje é um dos mais baratos do mundo. Pelo extraordinário ganho de escala do pré-sal, pela eficiência da engenharia da Petrobras, enfim, nós estamos tirando um barril de petróleo do pré-sal por 10 dólares. Quando você encavala todas as etapas, refino, transporte, lucros, tributos, etc., etc., não chega a 30 dólares. O que a Petrobras faz? Abandona essa estrutura de 30 dólares, a partir do governo Michel Temer, e refere o preço por uma política chamada PPI, Política de Paridade de Importação, de Preço de Importação. Então, a ideia é que, ao invés de eu quebrar o monopólio da Petrobras, abrindo o investimento, que está aberto e ninguém faz. Por quê? Porque nós estamos numa encruzilhada, ninguém vai mais fazer refino de petróleo para derivados de combustíveis. Por quê? Porque, dentro de 15, 20 anos, os combustíveis fósseis serão banidos da humanidade. E não há taxa interna de retorno que explique um investimento na refinaria hoje. Essa é a encalacrada que essa gente nos colocou quando abandonou... E as refinarias que foram feitas não são próprias para o tipo de óleo? Não, são completamente próprias. Elas já estão adaptadas. Isso é uma mentira que eu caí nela, e depois os engenheiros da Petrobras me esclareceram que são perfeitamente próprias. É uma adaptação simples que já foi feita, enfim. Mas, repare, então, o que está acontecendo? Explode uma guerra na Ucrânia, ou um general iraniano é assassinado pelos americanos, ou um navio atravessa o canal de Suez, o preço do petróleo é extremamente volátil no porto de Roterdão, onde funciona o mercado esporte. E a Petrobras transmite com casca e tudo isso e dolariza. Então, um terço da capacidade de refino brasileira estão paralisados para estimular a importação, e esse importado chega dolarizado. A Petrobras, então, dolariza o resto. Evidentemente, isso é um crime. Sabe quanto a Petrobras distribuiu de lucros e dividendos? 102 bilhões de reais no ano passado. No trimestre, agora, 48 bilhões de reais. Acaba isso no meu governo. Então, a Petrobras vai ver um edital, no primeiro dia um edital, convocando o Conselho de Administração para rever a política de preço da Petrobras e estabelecer uma PPE, que está bem estudada com a engenharia da Petrobras, com todo mundo, remunera bem, dá lucro, dá para amortizar, dá para fazer um ciclo de investimento. E como vai ter um fato relevante que muda a política de preço, o lucro dela não vai ser tanto no curto prazo, mas será sempre lucrativa no médio e longo prazo, é justo que o governo brasileiro recompre as ações de quem se sentir prejudicado. Esse edital também será feito no mesmo dia, anunciando que o governo brasileiro recomprará no mercado, leilão reverso, quantas ações se queiram vender ao Estado brasileiro, até integralizarmos de volta 60% do capital. Para quê? Para reconverter a Petrobras numa grande e moderna companhia de energia limpa. Nos próximos 10, 15, 20 anos, ela será uma companhia de energia limpa, porque o combustível fóssil de alto carbono será banido da humanidade, como eu já falei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho